Começamos nossa quinta-feira de trabalho aqui na Horta do AgroNosso a mil por hora. Cheguei ali e já tive que tirar, tirei uma dúzia aqui de beterraba, uns 20 alface americana ali para o cliente. Os meninos já estão lá atrás, plantando as nossas mudas de beterraba. Temos também 3, 4 bandejas de repolho e 20 bandejas de beterraba. Os meninos vão plantando lá, enquanto eu vou colher aqui uma dúzia para o nosso cliente. Para vocês terem uma ideia que estava cheio de beterraba, agora está praticamente um gato pingado. As beterrabas bonitas, eu dou uma limpada nelas, as cores são bonitas. Aos que estiverem meio amanelas, eu arranco fora e deixo só as bonitas. Prontinho. Terminado aqui de colher essa uma dúzia, agora eu vou dar uma lavada ali e deixar para o cliente vir buscar. Terminei de colher os pedidos ali, aí agora é agarrar aqui com os meninos nessas, plantar essas beterrabas aí. Beterraba, um pouquinho de repolho também. Vamos lá. Os caras são rápidos aqui. Terminei a minha agora. Eita danada. Eita danada. Eita danada. Eita danada. Eita danada. Tchau, tchau. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete canteiros, quer dizer, seis canteiros e meio de beterraba. A gente plantou na fileirinha, dois, quatro, seis na fileirinha e foram vinte bandejas. Vão vinte bandejas, dois, dois, quatro, quatro mil mudas de beterraba em seis canteiros e meio. Economizamos bastante terra nesse plantio aqui. Agora os meninos estão pegando aqui no repolho. Mais tarde vão chegar mais beterraba para nós, mas a gente vê o que faz. Vamos terminar esse trabalho de hoje aqui, dessa manhã de hoje, né? Nunca trabalhei tanto e tão pouco tempo aqui na nossa roça. É bom trabalhar com os cabos aqui entendem mesmo. Tá aí, pessoal. Essa daqui é a nossa roça. Tem 161 canteiros plantados. Tem mais duas bandejas ali de repolho, que creio que dê para plantar mais uns três canteiros. Então 161, vão para 164 canteiros plantados na nossa horta. Esse foi o nosso trabalho de hoje aqui. Agora na parte da tarde vou esperar vir uns clientes, ver alguma coisa que precisa tirar, outras que não. Fazer um trabalhinho ou outro. Mas o vídeo do canal do Agro Nosso foi esse, valeu? Siga nossas redes sociais, arroba o Agro Nosso e tamo junto. Vem com nós! Música Música A gente vai daí plantar para cima que não tem sofrência. Música 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 Vamos lá, vamos lá.